Uma empresa que está há 70 anos no mercado só pode ter uma história de grande sucesso. Desde sua fundação em 1947, a Casa Avenida sempre procurou oferecer o melhor aos seus consumidores. Ao longo do tempo, a empresa avançou na modernização de suas lojas e na diversificação de seu mix de produtos, proporcionando sempre aos clientes produtos saudáveis com conceitos inovadores. A filosofia de trabalho da rede de supermercados Avenida sempre manteve a família como principal base à frente dos negócios, valorizando o potencial de cada colaborador e acreditando que o crescimento de uma empresa é possível quando todos os envolvidos possuem o mesmo objetivo. Hoje você, colaborador e parceiro dos supermercados Avenida, faz parte dessa família e dessa história desde 1947. A história da Casa Avenida começa com o Sr. Durvalino Binato na cidade de Assis e já naquela época oferecia grande variedade de mercadorias aos seus clientes. Foram 58 anos sob o comando de seu fundador e sua competência, espírito inovador e visão. Foram a base necessária para que a empresa contasse hoje com mais de 20 lojas, 3 mil empregos diretos. Com o falecimento do Sr. Durvalino Binato em 9 de janeiro de 2006, a administração da empresa passou à direção dos seus filhos e netos. O fundador da Casa Avenida relata no vídeo a seguir um pouco da nossa história. Nós trabalhávamos, geralmente era o início, com varejo muito bom e atacado. Nós tínhamos aí uma equipe de viajantes que fazia essa região, essas cidades menores, onde vendíamos no atacado. E nós tínhamos um dos varejos quase melhores naquela época. Um atendimento muito bom e se notava que tinha uma influência muito grande, que se ampliava constantemente, quase todos os meses. A gente notava que havia uns espaços bons com o atendimento que nós fazíamos. As entregas naquela época que nós fazíamos, às vezes no início mesmo até fazia-se de carrocinha. Eram furgões pequenos da Ford, caminhões pequenos. Era pouco, então se fazia com isso. Na cidade mesmo, as ruas aí, às vezes bicicleta e tal. E funcionava assim. Essa é a Casa Avenida que se iniciou com a minha direção já. E depois passamos, os filhos assumiram também. Mas eu não deixo de lembrar sempre o passado, que isso influi muito na vida da gente. Enquanto a gente for vivo, a recordação é muito bonita. A história de sucesso da rede de supermercados Avenida é contada principalmente através dos colaboradores. Vamos ouvir agora o Artemis, que irá nos contar da sua relação de vida conosco. Minha paixão com o supermercado foi a primeira e única. Comecei em 1985 na empresa. Passamos anos, passei por várias funções, como repositor, encarregado. Trabalhei na parte de hortifruti. Aí também tive a oportunidade de trabalhar na frente de caixa. E após seis anos, com uma surpresa muito grande minha e pelo meu empenho naquela época, fui convidado para gerenciar a minha primeira loja, a filial Loja 1. Então foi o meu primeiro e único registro de carteira até hoje. E eu digo a vocês aí, que estão iniciando, vocês que querem buscar um sonho, isso é possível. Então acho que é um amor, é uma paixão, ao mesmo tempo se confunde um pouco. A paixão do supermercado com a paixão de família. Atualmente, o Supermercados Avenida tem uma estrutura inovadora e busca sempre as melhores referências no mercado nacional e internacional para satisfazer tantos clientes internos e externos. A satisfação plena destes clientes depende de nós, colaboradores e parceiros Avenida. Utilizando a mais alta tecnologia em informática, modernização da frota, evolução na logística, com um centro de distribuição coligado, possui uma equipe de profissionais na negociação junto aos fornecedores, que consegue assim interligar todas as lojas em tempo real com a matriz. São diversos departamentos totalmente alinhados e sincronizados, que fazem a dinâmica do varejo acontecer em harmonia e organização. Um complexo onde cada um tem papel indispensável no resultado final. As lojas Avenida estão cada dia mais modernas, com equipamentos e mix de produtos, mas o fator fundamental é a motivação e união dos colaboradores, que tem a satisfação e gratificação de trabalhar em uma das 50 maiores redes de supermercados do Brasil. O principal objetivo da rede de supermercados Avenida é estar sempre perto de seus clientes, estreitando os laços de amizade que nascem tanto nos departamentos internos como nas lojas, unificando e aproximando clientes e colaboradores. Sempre pensando na economia do país, no relacionamento cliente-colaborador e na satisfação de cada compra, ações de marketing são realizadas utilizando diversas plataformas de mídia online e offline, sendo que você colaborador é o nosso principal meio de comunicação e faz parte da nossa realização comercial. É nesse ambiente moderno, profissional, sem perder o conceito tradicional, familiar e de amizade que você está inserido. Vale a pena acreditar na empresa? Essa empresa é uma empresa que eu acreditei há 30 anos atrás. E eu gostaria de falar para você, você que está iniciando agora, ou você que já faz parte desse grupo, para que você realmente se comprometa, para que você realmente faça dia a dia um capítulo da sua história contada aqui nesse vídeo, para que você realmente possa prosperar dentro dessa empresa. Eu começaria tudo de novo se fosse o caso, porque realmente é uma empresa que faz diferente, é uma empresa que dá o respeito ao funcionário, ao colaborador, e você está aí, vale a pena, você tem que investir no sucesso seu e no sucesso da empresa. O sucesso da empresa é sucesso seu, é uma coisa certa na vida. Ninguém ganha sozinho nessa vida, nesse mundo. Se você vai bem, as coisas vão bem ao seu redor, seja no lado profissional ou no lado familiar. Então, venha para cá, venha para a gente, venha fazer parte dessa história, faça a sua história. Toda essa história, a partir de hoje, será contada também por você. Cada trabalho é uma oportunidade para fazer o seu melhor, crescer, profissionalizar-se e acreditar em dias melhores. Não existe objetivo mais gratificante que sempre surpreender a si próprio e, a cada novo dia, levar alegria em tudo o que faz. Seja bem-vindo ao Supermercados Avenida. Você faz parte da nossa história.